Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o professor Gabriel Conde, ele é coordenador de medicina veterinária da Uniara, Matão e Araraquara. É com ele que a gente vai conversar agora, porque estão abertas as inscrições para o curso de medicina veterinária para Matão e também para o município de Araraquara. Professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom e você? Tudo tranquilo. O professor já falou em outras vezes com a gente aqui na Rádio Saudades FM, nos nossos jornais, ele que toma conta da Uniara aqui de Matão. Daqui de Matão, lá em Araraquara, é o professor Douglas. O professor Douglas, que cuida da parte, é o coordenador da medicina veterinária de Araraquara. Ele é aqui de Matão. Professor, eu estava conversando com o senhor, eu não tinha conhecimento, mas o curso de medicina veterinária em Matão começou ano passado já, né? Começou, começou ano passado com a primeira turma em 2022, agora em 2023 nós tivemos a segunda turma e para ano que vem a turma 2024. Então, nós já estamos aí com praticamente três turmas aqui em Matão e esperamos que continuemos por bastante tempo com várias turmas, que nem nós temos lá em Araraquara também. E está crescendo, né, doutor, o número de pessoas que vão optando por essa área, medicina veterinária, mesmo porque, eu não sei, dos últimos anos para cá, parece que a gente ficou mais apaixonado ainda com nossos animaizinhos de estimação. Estou falando de pequeno porte, mas também tem a medicina veterinária dos grandes portes, de cavalo, aí por diante, né, doutor? Exato. A medicina veterinária vem crescendo, né, a intenção das pessoas, mesmo que isso é um mercado pet, ele vem aumentando cada vez mais, as pessoas estão deixando de ter filhos e tendo animais de estimação, então tudo que envolve essa parte de pequenos animais precisa de um veterinário, seja na indústria farmacêutica, seja na parte de ração, nos cuidados clínicos, né? Mas a veterinária, ela não para só por aí, a veterinária tem um campo imenso para ser explorado, tá? Então, grandes animais, a parte de reprodução de pequenos animais, a parte de reprodução de animais selvagens, ameaçados de extinção, fica a nosso cargo também, tem a parte de fiscalização de produtos de origem animal, Então, o leite que a gente toma de manhã, a manteiga que a gente come de manhã, a carne que a gente come, tudo passa por um veterinário para ser aprovado e liberado para consumo. Então, nós temos uma grande área em volta que é muito abrangente. É, a gente pensa quando pensa, a gente pensa, vai, o curso veterinário, vai cuidar do cachorrinho, vai cuidar de um cavalo, de um boi, de um grande porte, mas está vendo aí que não é só isso não, né, doutor? Eu gostaria que o senhor falasse mais um pouco disso, interessante, mesmo porque a maior dúvida, doutor, é quando o senhor vai procurar uma faculdade, olha, eu quero fazer veterinário, mas o que é? O curso de veterinário, o que ele pode oferecer para mim? Então, o curso de veterinário, ele vai te... Nós temos disciplinas básicas e disciplinas profissionalizantes, do que nós chamamos, né? Então, o médico veterinário, para ser formado, ele precisa ter uma base biológica muito boa de funcionamento da célula, funcionamento da fisiologia do indivíduo, para depois nós conseguirmos entender vários processos que ocorrem com os animais. E também, nós temos uma parte muito interessante, que é a medicina veterinária preventiva, a parte de zoonoses. Nós controlamos também essa questão de doenças transmissíveis de animais para o ser humano, a gente está dentro disso. Então, dentro da faculdade, nós vamos aprender toda essa parte teórica e as disciplinas profissionalizantes, como clínica, cirurgia, reprodução, entre outras, nós fazemos também a parte prática. Então, dentro da universidade, você vai ter tudo o necessário para ser um veterinário competente, tanto na teoria, para ser um formador de opinião e poder usar isso para auxiliar animais e população, como também a parte prática. Se você deseja ser um cirurgião, se você deseja trabalhar com reprodução, com clínica, enfim, nós temos toda essa parte prática também, porque o profissional tem que sair completo para o mercado. É um profissional generalista completo. Aí depois busca a especialização dentro da área que ele quer de interesse. Tudo isso faz parte desse curso, doutor? Tudo isso. Em cinco anos, nós entregamos o veterinário generalista para a sociedade. E dali para frente, ele escolhe se ele quer continuar sendo um médico veterinário geral ou seguir para uma especialidade que lhe agrade, que ele tenha mais afinidade. Que legal. Também tem isso, né? A gente pensa aí, quando eu falava em um médico que cuida do ser humano, ele acaba optando por uma especialidade. O mesmo acontece também na veterinária. Então, ele pode fazer o curso e depois ele vai fazer. Quantos anos depois para ter uma especialidade, doutor? Geralmente, dois, três anos. É isso? Aí vai depender. Depende do que a pessoa quer fazer. Você pode sair da universidade e ir buscar uma especialização. Você pode buscar uma residência em outra instituição. Você pode ir para a área de mestrado e doutorado, para a área acadêmica. E aí seus leques aumentam enormemente. Não dá nem para a gente mensurar quanto que isso dá. Mas você vai depender do que o profissional quer. Se ele quer ser um cirurgião, se ele quer ser um clínico neurologista. Tudo isso vai ter um tempo de aprendizagem aí que vai depender do próprio veterinário em buscar essa especialização. Mas não tem prazo. Bom, a Uniara está aberta às inscrições, doutor. Começa quando? Vai até quando essas inscrições para esse curso de medicina veterinária? Aqui em Matão, tanto para Matão quanto para Aracuara, medicina veterinária, nós já tivemos o grande vestibular. Então, nós ainda temos vagas remanescentes que podem ser completas. O candidato entra em contato, agenda a prova e vai fazer a prova. Sendo aprovado, ele pode se matricular, desde que ainda tenham essas vagas remanescentes. O curso aqui em Matão oferece 50% de desconto na mensalidade ao longo do curso todo. Então, são cinco anos com esse desconto. Para Aracuara, a gente não tem esse benefício. E é um vestibular, a gente chama de vestibular continuado. Enquanto houverem vagas disponíveis, as pessoas podem entrar em contato. Mas quem tem interesse, então, que procure logo, né? Já que terminou as vagas, não tem mais vestibular. No caso, para poder fazer inscrição, faz via internet? Pode fazer via internet ou, se preferir, pode ligar tanto em Matão quanto em Araraquara. E aí, o telefone aqui de Matão é o 016-99715-7795. Falar com a Camila. Repete novamente, por gentileza. 016-99715-7795. Aí, o telefone para você que pretende fazer em Matão. Você que acompanha também na região, já sabe, Araraquara tem a Uniária. Eu vou falar o site que está aqui, doutor, que eu recebi da assessoria de imprensa. O senhor corrija se não for, tá? É www.uniara.com.br barra vestibular. Correto. Lá também você vai encontrar esse e outros cursos também, tá? www.uniara.com.br barra vestibular. Doutora, eu estava falando da estrutura da Uniária, aqui em Matão, no setor de veterinária, aqui em Matão fica próximo à Escola Clorita, aqui na Vila Cardim. E eu falei, doutor, onde que é feita as aulas práticas? Onde que é? As aulas práticas, a depender do que nós vamos ensinar, nós podemos fazer, nós fazemos dentro da universidade mesmo. Aqui em Matão nós temos quatro laboratórios prontos para atender essa demanda prática, que é o que nós temos dentro do curso agora, tá? Então, a parte de grandes animais, nós temos a Fazenda Escola, que é a clínica de grandes animais na estrada entre Araraquara e Bueno, que atende tanto Araraquara quanto Matão. E futuramente nós vamos ter a instalação da clínica, da Uniária, da clínica de pequenos animais, que vai atender essa parte clínica dentro do curso. Legal. Mais alguma informação, doutor, que eu não tenha perguntado, que é importante passar para a população? Eu acho que o mais importante é, a gente tem também outros cursos, só falar rapidamente, nós temos outros cursos da Uniária aqui em Matão, que vão ser abertos dependendo da demanda, não é só veterinária. E reforçar que as vagas ainda, nós temos algumas vagas remanescentes, nós temos aí os 50% de desconto para quem quiser fazer veterinária aqui em Matão. e a gente está lá, se precisar tirar dúvida, quiser conversar mais, é só entrar em contato com a Camila e eu entro em contato com o candidato também. Doutor, muito obrigado pelas informações, boa semana, bom dia. Eu que agradeço, muito obrigado, boa semana.